Turminha, olha só, nós vamos, esse vídeo é para falar sobre história em quadrinhos, que vocês terão que realizar, tá? Na página 49 e 50 do módulo, tá? Então, história em quadrinhos, abreviando, vocês vão encontrar muito no módulo de vocês, abreviação de HQ, que quer dizer história em quadrinhos, tá? Agora, para que vocês façam a história em quadrinhos, a gente já falou sobre isso, a história em quadrinhos é uma história em uma sequência, ela pode ter falas ou não, né? Pode ser um texto apenas com gravuras, com desenhos, sem falas, só que o que eu quero que vocês façam? Quando vocês forem construir uma história em quadrinhos, eu quero que vocês criem falas, tá? E para ter falas, a gente precisa usar um sinal de pontuação que chama travessão. Travessão é esse traço aqui, tá? Que a gente coloca antes da fala dos personagens. Quando uma pessoa quer falar com outra pessoa, quando ela quer dialogar, quando ela quer conversar, ela precisa desse sinal de pontuação que chama travessão, tá? Aí eu botei aqui, é usado quando uma pessoa fala com a outra, em um diálogo entre os personagens, tá? E aí como é que vocês vão fazer essa atividade? Aqui na página 49, tá? Vem explicando que na história em quadrinhos existem três tipos de falas, né? Com os balõezinhos. A gente utiliza balões para colocar a fala dentro deles. Então, quando o personagem está bravo, o balão de fala, ele pode ser assim, ó. Todo, como vocês vão observar na página 49. Como se fossem uns raios, assim, de raiva. Se estiver pensando, se o personagem for, estiver pensando em alguma coisa, o balão pode ser assim. Uma nuvenzinha, com umas bolinhas, indicando que é um pensamento do personagem. E se estiver falando, normalmente, conversando, pode ser um balãozinho assim, como mostra aqui, tá? E aí o que que acontece? Na página 50, tá? Vem falando, vem aqui, já vem a gravura, tá? Só para vocês acrescentarem os balões e as falas dos personagens. Isso aqui é um ensaio para vocês realizarem a história em quadrinhos que a Tia Simone quer que vocês façam, tá? Então, aqui vem só para vocês observarem, criarem, entendeu? E aí, na volta, ou então na nossa live, a gente pode até ler a historinha que vocês criaram sobre esses personagens aqui que já estão aqui nas figuras, tá bom? Então, o que que eu quero que vocês façam? Que vocês pensem em uma história que possuam falas dos personagens, tá? Criar um diálogo. Por quê? Porque na minha história em quadrinhos, eu quero que vocês façam com tradução, com falas. Definam as cenas. Então, assim, eu sugiro que vocês pensem nas cenas. Primeiro, a gente tem que pensar na nossa cabecinha a história que a gente quer criar, tá? Qual o tema que a gente quer abordar na nossa história em quadrinhos? Queremos falar sobre festa junina, né? Estamos no mês da festa junina. Queremos falar... Qualquer tema que venha à mente de vocês, a gente precisa pensar primeiro. Então, a gente precisa criar um início. O que se trata? Qual o tema abordado? Quais os personagens que vão entrar nessa nossa historinha, tá? O meio, né? Que seria como que vai acontecer. O desenvolvimento, desenrolar dessa historinha, né? O que vai acontecer? E aí, vocês vão descrever no meio da história. E depois, no final, o fechamento da história. Como é que termina essa história? Como é que vai concluir? Como é que a gente vai chegar a um fechamento, tá? É o final da história. Então, eu sugiro que vocês, depois que fizerem aqui na página 50 esse ensaio, que vocês peguem uma folhinha. Dividam a folhinha, tá? Dobrem a folhinha. Pode ser em oito partes. Pode ser em seis partes. Pensem aí quantas cenas vocês querem, tá? Dividam pra virar uma história em quadrinhos, tá bom? E criem a sua historinha. Combinado? Beijo. Bom trabalho.